A CET e a Prefeitura de Santos realizam uma ação interativa no Piso Lounge do Shopping Pariamar em comemoração à Semana Nacional do Trânsito. A ação vai ter o dia 26 de setembro com direito a um quiz interativo sobre o trânsito e painéis instagramáveis que são cenário para muitas fotos divertidas em família. A ação tem o objetivo de conscientizar os cidadãos sobre a responsabilidade que cada um tem dia a dia no trânsito, sejam eles motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres. Muito importante rever os nossos conhecimentos, principalmente que faz muito tempo que eu tirei carta de habilitação, né? Foi maravilhoso. E saber que eu acertei tudo, então, foi um prazer enorme. Eu fui mal, fui mal. Teve uma pegadinha e eu não consegui. Foi bom para me atualizar. Muito legal. Você é o motorista nota 10. Ele já aprendeu a ver as placas, então ele vai avisando a gente sobre a velocidade. Então, olha, mãe aqui é 60, mãe aqui é 80. Vai mais devagar, ele chama a atenção. Desde pequenininho ele já tem essa percepção do trânsito. É válido, é bom. Não valeu a pena, sim, tá? Parabéns para vocês. A gente vê que com essa idade, né? A gente ainda está dentro do que é modernismo. E a gente pede que as pessoas se eduquem mais no trânsito, que sejam mais compreensivas. Quando muda de faixa ou algo parecido, evite confusões, né? Achei legal. O pessoal volta a relembrar as placas de sanização, né? Porque hoje em dia a gente precisa de bastante educação no trânsito, né? Achei bem legal. Gostei. Por causa das brincadeiras. E também ajuda você a ler. Eu vou ser um ótimo motorista. O Shopping Traimar fica na rua Alexandre Martins, número 80, no bairro da Aparecida, em Santos. Estamos aqui te esperando no piso lounge do Shopping. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.